Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que 30% dos acidentes nas rodovias federais no estado são de batidas de frente. Entre as principais causas estão o excesso de confiança do motorista e falta de sinalização. Motorista apressado, ultrapassagem em faixa contínua. É quem pega no volante, não pode desgrudar da atenção nem um minuto. No veículo que a gente está dirigindo, que é a carga perigosa, de acordo a ultrapassagem eu tenho que tomar muita atenção. Tanto quem vem atrás de mim como na minha frente, vai virar acidente. A gente tem que prestar muita atenção não só com a gente, mas com o outro que vem, que pode vir em cima da gente. Entre os vários tipos de acidente, um chama a atenção nas estradas mineiras. É a colisão frontal. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, de todos os acidentes que acontecem nas rodovias do estado, 30% são de veículos que bateram de frente. Para esta especialista, essa é a batida mais perigosa. É lesão, geralmente fatal ou sequelados. Ultrapassagem perigosa, excesso de confiança do motorista, pista mal sinalizada. Esses são só alguns fatores que podem provocar uma batida de frente. Segundo especialistas em trânsito, nesse tipo de acidente, quem está dentro do carro tem pouca chance de sair ileso. No último fim de semana, três pessoas morreram e uma ficou ferida num acidente na BR-491. A batida foi por volta da uma hora da tarde. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Mas a polícia já sabe que os dois carros bateram de frente. O último levantamento da Polícia Rodoviária Federal também comprova o perigo desse tipo de batida. Esse ano, nas rodovias federais que cortam Minas Gerais, foram mais de 420 colisões frontais. 154 pessoas morreram e o número de feridos é ainda maior, 542 pessoas. Prudência ao volante pode ajudar a reduzir os números. O uso de farol durante o dia também. Aumenta a visibilidade dos dois lados, do fluxo em sentidos opostos. E isso vai ocasionar uma segurança maior. Então é o ver e ser visto. A física também explica a violência da batida de frente. Este professor da Universidade Federal de Alfenas diz que quando dois veículos batem de frente, é o mesmo impacto se a batida fosse num prédio, por exemplo. Ela é extremamente violenta dada a sua aceleração. Então a gente tem um veículo que está a uma dada velocidade inicial, por exemplo, 80 km por hora, e ele é abruptamente desacelerado até parar. E como esse movimento é muito abrupto, isso gera uma aceleração muito violenta, que é justamente o que gera problemas para o corpo humano. O nosso corpo, ele tipicamente suporta cerca de 5 vezes a aceleração da gravidade terrestre. Só que se a gente olha, do ponto de vista muito simples, a aceleração de um impacto frontal chega a ser da ordem de 20 a 30 vezes essa aceleração, o que é extremamente prejudicial. Nesse vídeo, dá para entender o que acontece com quem está dentro do carro. O corpo é lançado de forma violenta para frente. Repare que o cinto e o airbag diminuem o impacto. Para o professor, esses são itens fundamentais para reduzir a brutalidade da batida de frente. O cinto de segurança te mantém preso ao carro, evita que você seja arremessado, dada a violência desse impacto. O airbag, ele aumenta o tempo em que essa energia está sendo dissipada. Aumentando o tempo, ele reduz a aceleração. Reduzindo a aceleração, ele faz com que a gente possa sobreviver. Sempre atento, porque é imprevisível. O acidente pode acontecer de uma hora para a outra. Talita Maia, que sobreviveu ao acidente em Paraguaçu na semana passada, continua internada no Hospital São José, em Passos. O hospital não divulgou o estado de saúde dela.